Oi pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, monitor todo screen aqui no nosso Hackintosh Ele é da Acer, modelo T232HL, ele é de 23 polegadas, IPS, Full HD, tem duas saídas HDMI, uma VGA, uma P2 para fone de ouvido ou caixa de som e três entradas USB 3.0 Então é isso aí, vou fazer algumas demonstrações com ele aqui no nosso sistema Mac OS Mojave Então é isso aí, espero que vocês gostem Que legal né, eu venho aqui, compressor, funcionando bem rápido Perfeitamente, deixa eu baixo aqui para colocar um áudio para vocês virem aqui e ver tudo funcionando É real Legal Só a bateria, certo, ó, o solo E o compressor Então é basicamente isso aí É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado